Agora então nós vamos efetivamente cadastrar esse usuário no banco de dados, ou seja, o usuário com os dados que a gente receber aqui. Eu não vou validar ainda, eu vou simplesmente, pelo menos por enquanto, considerar que colocou aqui o nome correto, o e-mail correto, o password correto, ou seja, o e-mail tem que ser único, a senha ali a gente vai considerar que colocou até no mínimo 8 caracteres ou 6 caracteres, como você quiser validar, e colocou o nome correto. Ok, então vamos continuar aqui. A gente já tem o nosso controller, que é o nosso user controller, então quando eu submeto aquele formulário lá, automaticamente já está aqui na nossa action, que é o metastore, cadastrando o usuário. E como que eu pego os dados do formulário? Para isso, o larval tem essa request aqui, que já está, ele sempre traz aqui por default, nos nossos controllers. E aqui eu consigo pegar todos os dados da request, todos, desde o URL, IP, tudo, tudo, tudo eu consigo pegar aqui. E para eu pegar todos os dados do formulário, existem N formas, uma das formas é utilizar este método all. Este método all vai retornar tudo, inclusive se tiver campus aqui do tipo file, ele vai trazer para mim também. Então request all, pega todos os dados. Então, se eu venho aqui agora, atualizo, mando enviar, veja que eu trouxe todos os dados. Como eu não coloquei nome, e-mail, nem password, não trouxe nada disso, mas já trouxe o token, por isso chegou aqui. Vou colocar o nome agora. Uma senha qualquer, mando enviar, está aqui, todos os dados. Perfeito. Todos os dados do usuário. Então, com isso aqui em mãos, eu já consigo cadastrar os dados. Eu poderia, por exemplo, suponha que este formulário tivesse várias coisas. Eu podia passar aqui, um on, e indicar quais colunas eu quero pegar. Ou seja, eu quero pegar apenas, não em colunas, mas quais fields, quais inputs eu quero pegar. Já vou pegar o name, o e-mail, o password. Password. Então, eu podia fazer dessa forma, porque aqui eu não pegaria o token. Embora o token aqui não muda nada para a gente. Então, veja que eu peguei apenas estes. Então, veja que você tem várias formas de pegar os dados que vêm da request. Onde eu quero chegar agora? Com estes dados aqui em mãos, eu já consigo cadastrar o usuário. Lembra que lá na sala de seed, como foi fácil cadastrar o usuário passar no array? Então, a gente já tem um array aqui para cadastrar o usuário. Agora aqui eu posso fazer um user. Novamente estou usando o user aqui, mas depois a gente vai melhorar isso, como eu disse. Eu chamo o método create, que é para criar um novo usuário. Lembrando que existem outras formas de criar um usuário. Por exemplo, eu podia criar um user. Recebe o user. Aí eu podia passar valor para valor. Então, eu passo user name. Aí eu pegar aqui o request. Para pegar um nome, só o nome, eu já fiz o request get name. Aí eu poderia passar um valor default também, caso eu quisesse. Ou eu posso simplesmente também fazer request name. Veja que esse request é bem poderoso. Aí eu podia fazer o mesmo para email. E depois eu simplesmente faria um user save. Lembrando também que tem como injetar o larga aqui, fazer um DI. Depois eu falo sobre isso, relaxa. Para não fazer isso aqui, um new dentro do próprio método. Eu podia fazer aqui um user save. Ele ia salvar esse usuário aqui. Lembrando que eu vou escrotografar essa senha. Legal. Essa aqui é uma alternativa. Deixa eu dar um ctrl com a C para ficar aqui documentado. Mas existem formas mais produtivas. Então, eu passo em user. Create. E aqui no create, eu passo um array com os dados. Então, como a gente já viu, eu posso pegar um array através do on ou do all. Eu passo um request. All. Pensa um ponto importante. Aqui já está ok. Já vai cadastrar o usuário para a gente. Perfeito. Vai dar certinho. Mas, a gente tem um pequeno ponto na mão aqui. A senha desse usuário, ela precisa ser criptografada. Para ele conseguir autenticar depois. Existem algumas estratégias. Eu podia utilizar um observer. Que ele monitora os eventos lá do nosso model. Ou seja, toda vez que cadastrou, que vai antes de cadastrar, depois de cadastrar. Então, ou seja, eu posso monitorar esse evento. E eu podia falar assim, antes de cadastrar o usuário, eu quero pegar a senha que eu estou recebendo. Ou seja, de receber o nosso request. E eu quero criptografar ela. É uma alternativa. Mas, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criptografar essa senha aqui mesmo. Então, para isso, eu vou jogar isso aqui. Tendo uma variada chamada data. Data vai receber request all. E aqui no data, agora eu tenho do Array. Eu vou colocar assim, data na posição password. Vai receber o próprio data password. Ou eu podia fazer um request password. Dá na mesma. E eu vou utilizar o bcrypt para criptografar a senha. Para conseguir depois fazer a autenticação. Então, eu vou pegar o password. Então, veja. Eu estou agora colocando em password a senha criptografada. Você pode dar um dd nesse data aqui para ver o que tinha. Perfeito. Isso daqui me devolve o usuário cadastrado. E se você quiser depois utilizar esse usuário por algum motivo. Você tem todos os dados do usuário aqui. Você pode usar um dd. No caso aqui, eu não preciso de nada disso. Se eu der algum exception, ele já estoura um erro 500 aqui. Muito difícil. Se deu certo, o que eu vou fazer? Vou retornar. Vou fazer um redirect. Para a rota. Users.index. Se eu quisesse, por exemplo, retornar para a listagem do próprio usuário. Então, aqui eu poderia fazer, por exemplo, para ver os detalhes do usuário que acabou de ser criado. Vou mandar para a nossa rota users.show. Aí eu passarei aqui, ó. O user. Aí já mostrarei para mim os detalhes do usuário que acabou de ser criado. É uma alternativa. No caso, essa aqui faz mais sentido para a gente. Simplesmente é direciona. Então, veja que você tem várias alternativas aqui. Mas perceba que o cadastro, de forma geral, ele é extremamente simples. Extremamente simples. Olha que nesse caso aqui a gente precisou criptografar a senha. Mas é muito simples. Legal? Vou atualizar. Ele já vai cadastrar esse usuário. Lembrando que eu coloquei o dado correto. Ou seja, um e-mail único. A senha OK. Um nome de usuário. Ok? Cadastrou. E já está aqui. Esse usuário. Então, veja que o nosso cadastro funcionou perfeitamente. Na próxima aula, então, a gente vai ver questões de validação. Mas por hora está bem encaminhada aqui. Está seguindo bem fluente.